Salve, salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. No video de hoje vamos então tentar fazer um conserto aqui de uma balança, uma balança aí dessas que você encontra no mercado e tal, é essa balança que eu ganhei, sempre acabo ganhando algumas coisas porque é difícil eu pegar pessoal e consertar alguma coisa aí de alguém aqui no canal, só se for muito próximo mesmo, mas essa balança aqui e várias outras coisas eu acabei ganhando, alguns computadores também e com algumas, faltando algumas coisas, é lógico né, mas funcionais. Então essa aqui é uma balança que eu vou estar tentando consertar, até porque eu nunca consertei nenhuma balança assim, a eletrônica é vasta né, o mundo da eletrônica é muito grande, e a minha área não é bem essa daqui, tá certo, mas eu entendo de eletrônica. Vamos lá então, projetos né, eletrônica é meio que tudo parecido, só se tem algum componente que eu não tenho aqui para reposição, nem eu não vou poder estar consertando, tá certo? Mas vamos lá então, espero que dê conserto aqui nesse vídeo, vamos então estar testando para ver o que está ocorrendo nela. Já liguei na tomada, agora vamos ligar aqui, ele tem uma chave geral aqui embaixo. Como vocês podem ver, ele está fazendo ruído né, o assobio, nós vamos estar desmontando aqui, para ver o que está sucedendo. Mas eu já verifiquei ali, e alguns cabos já rompidos aqui nessa balança, tá certo, aqui atrás, vamos virar. Aqui danificado né galera, tem fio, está quebrado, então quer dizer, essa balança aqui sofreu dano, Vamos dar uma olhada aqui no fusível aqui, mas não é caso de fusível estourado, o fusível ele está bom. Fusível está bom, alguma coisa aqui né, algum componente que deve estar danificado, e nós vamos dar uma olhada, vamos tirar esse cabo aqui. É um cabo de fonte de PC que é utilizado, vamos então desmontar aqui. Talvez até tenha ido já para uma tentativa de reparo, não sei né, não chegou essa informação aqui para mim, mas eu acho que sim. Geralmente aí, alguns produtos né, algumas sucatas na verdade quando chega para mim, é sinal que já passou aí, por um monte de reparo em nenhum, deu certo. Aqui tem uma bateriazinha, 6 volts, galera, tinha até rato aqui dentro esse negócio cara, misericórdia, vamos aqui, vamos desmontar tudo aqui, vamos ver o que vai dar esse negócio né. Então já foi aberto aqui, vamos dar uma observada, para ver se aparentemente nós conseguimos achar algum defeito, aparentemente. Essa aqui é a placa principal, eu já retirei, vocês viram que eu retirei esse chicote aqui, que vinha lá do... da outra carcaça, não é mesmo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vocês viram que ele está pitando direto. O que nós devemos fazer aqui nesse circuito a priori? Nós vamos pegar e vamos verificar todos os componentes, para ver se tem algum componente queimado, algum CI possa estar queimado também. Nós vamos soltar esse parafuso aqui, que segura a nossa placa. Vocês podem ver aqui, em alguns lugares, vamos dar um zoom aqui, um foco, vocês podem ver aqui que já foi trabalhado nessa placa aqui, onde tinha uma conexão ali, eles pegaram e soldaram, não sei quem né, talvez a pessoa que tenha iniciado uma tentativa de reparo anteriormente. E agora nós vamos ter que... Vamos testar, vamos tirar essa placa, vamos tirar esse plugin aqui. aqui tem um CI integrado também nesse outro lado aqui, que eu acho que é gravação aí, uma EPRUM, onde fica a informação do peso. Vamos lá então pessoal, começar aqui medindo os componentes, tá certo? Aí então voltei agora aqui, já com o reparo feito. Na verdade falta soldar um transistor ainda aqui. Mas vamos lá então, o que que eu troquei aqui? Praticamente todos os capacitores eletrolíticos aqui. Primeiro eu achei que era nesse CI aqui, que grava as informações, né? Tipo uma EPRUM aqui, que salva todas as informações de peso. Então troquei três capacitores aqui, e mais esse de 2200uF. Esse regulador de voltagem aqui, eu efetuei a troca dele também, é um 7550, é um 7550, eu troquei ele também. Não estava ruim, mas eu já fiz a troca dele. Fiz a medição no transformador ali, tá tudo certo. Então aqui, ah, tem mais esse transistor aqui, que é o 9013 aqui. Vamos ver se a gente consegue dar um foco pra vocês verem. Esse 9013, ele aciona, quando você liga, ele bipa uma vez, tá certo? Medi o diodo Zener D6, 3.8V, não sei se dá pra gente ver, vamos tentar dar um foco aqui. Então quando, aquele transistor S9013, quando a gente liga ele, tem que bipar, tá certo? O resto aqui tá ok, o ICIS eu refiz a solda. Às vezes no teu aí, se der algum problema da imagem, assim, no display aqui, do PLL, pode ser esse cristal aqui de 12.000, tá certo? Esse cristal aqui não é um cristal de quartzo, é um cristal de piezo eletro ainda. Esse camarada aqui com o ZPF. É uma dica pra vocês. É outro detalhe aqui, vamos ver, eu acho que é isso aí então, galera. refiz a solda fria de todos eles. Esses capacitores aqui, a gente vai ter que trocar, eu coloquei aqui só pra gente testar. Refiz a solda desse CI aqui. Pode ver que ele vai controlar então, dos botões, e do display. A solda dos outros 3 CIs integrados aqui também. Não achei mais nenhum efeito aparente. Falta trocar esse transistor, eu quero ver se eu coloco um BC547, 548, BC337 no lugar aqui, ou um S9013, 14 que eu tenho ali. Vamos lá então, só pra vocês verem aqui. Só lembrando galera, que pra bipar aqui, pra fazer o circuito operar mesmo, precisa desse transistor aqui no circuito. Se vocês se lembram que ele não tava funcionando o display, vamos lá então ligar. Lembrando que tem que colocar esse camarada ali. Vamos ligar agora ele. Como vocês podem ver aqui, eu vou desligar o flash. Ok, eu vou trocar esse transistor aqui, eu vou procurar ele, pra gente trocar. Além dele estar danificado, tinha alguns capacitores, esses capacitores aqui, eles estavam achatados aqui, bem ruins mesmo. A balança não marca sem esse transistor, tá certo? Pelo menos o reparo aqui desse display, agora eu vou efetuar o resto do conserto, tá bom? Mas isso aí então, uma dica pra vocês. Não é um bicho de sete cabeças, como eu falei pra vocês, a gente já mexe aí com eletrônica, então, todo o circuito aí a gente consegue efetuar o reparo. Então é isso aí pessoal, uma dica aqui pra vocês, o que pode ser se eu ter ocorrer, o que aconteceu anteriormente, ok? Então até mais. Inscreva-se no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilha o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixa que tenha um fantástico like. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.